Hoje eu vou sair para encontrar alguém Espera tanto tempo, ainda não rolou Espera que eu disse que hoje o meio é a multidão Que eu vou encontrar na dona do meu coração E sempre Sorrindo, chorar e ter alguém pra compartilhar E sempre Viver para alguém que te ama e dividir Sempre Felicidade, amor, então me encontra Ou deixa eu te encontrar 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 Eu não conheço todas as flores Mas vou mandar todas se eu puder Vivemos tempos de longos amores Só é feliz quem sabe me quer Me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Ou deixa eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Eu não conheço todas as flores que eu te encontrar Eu não conheço todas as flores que eu te encontrar Fico pensando onde está você Se você estaria pensando em me encontrar Onde sou, como sou e onde quero chegar Como sou, como é que vai ser e onde vou te levar Mas se você me ver pode acionar pra mim Já pensou que vou te encontrar assim Eu vou na boi, eu vou na festa que vou te encontrar E quando eu te encontrar nós vamos comemorar Vem contra, ou deixa eu te encontrar 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 Vem contra A CIDADE NO BRASIL